É uma das minhas primeiras aquisições. É um nekizi do Congo. Tem aqui nas costas uma quantidade enorme de cargas mágicas, objetos. E aqui na barriga, propriamente, tem o feitiço. Estas peças, no fundo, têm um poder de atuação, um poder mágico. São a matéria-prima que preenche toda a estrutura de uma obra que eu tenho vindo a desenvolver. É um resumo das coisas passadas, as coisas minhas passadas em África. É um resumo das coisas passadas, as coisas minhas passadas em África. É um resumo das coisas passadas, as coisas minhas passadas em África.